Vamos à questão 24. No sistema representado a seguir, são desprezíveis todos os atritos, a massa do fio e a massa da polia. Sendo m a massa de cada bloco e g a aceleração da gravidade, a tração no fio tem intensidade igual a letra A, mg sobre 2 que multiplica 1 mais seno alfa, B, mg que multiplica 1 mais seno ao quadrado de alfa sobre 1 mais seno alfa, C, mg, D, mg seno alfa e E, mg vezes tangente de alfa. Vamos agora à solução da questão 24. Nós temos dois corpos de massas iguais, certo? Nesse esquema, nesse sistema aqui, um corpo aqui e um outro aqui pendurado por um fio, inextensível, de massa desprezível, essa roldana sem atrito, né? Um plano inclinado aqui de um ângulo teto e ele pergunta qual é o valor da tração no fio. Primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar as forças que atuam nesse sistema. Bom, qual é a primeira que eu desenho? É o peso, sempre vertical e para baixo. Está aqui o peso, certo? Tem apoio? Sim. Só nesse corpo que está no plano inclinado, perpendicular ao plano, né? Nós temos aqui a reação normal de apoio formando sempre ângulo de 90 com o plano, né? Tem fio? Tem. Se tem fio, tem tração na direção do fio, para fora do corpo, junto ao corpo. Aqui está uma tração e aqui está a outra, ó. Na direção do fio, para fora do corpo, junto ao corpo. Estou desenhando um pouquinho mais acima para depois, quando a gente for decompor o peso, não ficar muita mistura, né? Reparem que eu tenho ali o peso, né? E ele está inclinado em relação ao eixo y, coincidente anormal, em relação ao eixo x paralelo ao plano, ok? O que nós temos que fazer mesmo? Decompor o peso. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo entre o peso e o y, é teta também. Decompondo o peso no eixo y e no eixo x, nós vamos ter duas componentes. A componente do eixo x, olha aqui, pessoal, a sombra, né, do eixo x, sem ângulo, hein? Então é p seno teta. E a componente do eixo y, p com ângulo p coseno teta, ok? Bom, Douglas, eu só não sei uma coisa, para que lado o sistema se move? É só você pensar um pouquinho. Para esse lado, eu tenho p seno puxando o corpo para cá. Para esse lado, eu tenho peso. Qualquer valor de seno de teta é sempre menor do que 1. Então aqui eu tenho 1p e aqui eu tenho o valor do seno vezes p. Se o seno é 0,2, 0,3, 0,5, 0,83, 0,99, esse valor aqui vai ser menor sempre do que o peso. Então eu já sei para onde o sistema se move. Enquanto esse corpo aqui pendurado, ele vai descer, senhores, o corpo que está no plano inclinado, ele vai subir. É esse o sentido do movimento. Então a primeira ideia do problema agora é a gente isolar os corpos e escrever uma equação da segunda lei de Newton para cada corpo, ok? Então vamos lá. Em relação a esse corpo aqui que está pendurado, ele desce. Então o peso é maior que a tração. Então p menos t é igual a ma. Reparem que as massas são exatamente iguais. Então não vou trocar nada, tá? Agora em relação ao eixo x aqui, quem é mais forte? É tração ou p seno? Lógico que é a tração. Então a resultante será tração menos p seno de teta igual a m vezes a, ok? Com isso, senhores, eu tenho duas equações e posso somar essas equações para nós calcularmos primeiro a aceleração para depois calcular a tração, ok? Então vamos lá. Vamos calcular a aceleração primeiro. Eu posso cortar o t com t, posso. E aqui sobrou o que para mim? Já colocando em evidência. Sobrou que peso vezes 1 menos seno teta é igual a 2ma. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, eu já posso cortar o m daqui com o m daqui. Então acabei de achar a minha aceleração. A aceleração será g que multiplica 1 menos seno teta sobre 2. Amigos, esse é o valor da minha aceleração. Mas não foi isso que ele pediu na questão. O que ele pediu foi a tração. E para achar a tração, basta a gente escolher uma das duas equações que nós temos. Pode ser a de cima ou pode ser a de baixo. A de baixo nós já temos o t na frente. Então fica assim, t, certo? Menos. Cuidado agora na hora de você representar, porque é o peso. Então fica mg seno de teta é igual a m que multiplica tudo isso aqui. mg 1 menos seno de teta sobre 2. Ok, senhores? Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa matemática. Desse lado fica assim, t simplesmente. Eu vou deixar assim. Isso é igual a... Já vou jogar esse cara para o outro lado somando. Vai ficar mg seno de teta mais mg sobre 2 menos mg seno de teta sobre 2. Ok, senhores? Bom, agora eu vou pegar mg seno teta menos mg seno teta sobre 2. Isso vai me dar t igual a mg seno de teta. Tiro o denominador comum aqui. Aqui é 1, vai dar 2. Aqui é 1, aqui é 1. Né, senhores? Então vai ficar mg seno teta mais mg sobre 2. Ok? Bom, então eu já vou fazer o seguinte. Já vou colocar em evidência mg. Então a tração será igual a mg sobre 2 que multiplica seno de teta mais 1. Esse é o valor da minha tração. Ok? Logo, o gabarito, senhores, só pode ser a letra A. Um grande abraço e até a próxima questão.